Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Safra. É, mas não é sobre o Mastercard Black não, é o novo cartão Visa Infinity do Banco Safra. É, o Banco Safra lançou o seu novo cartão com novos benefícios, novas anuidades e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, o Banco Safra lançou este cartão, o Visa Infinity, é novo, hein? É novo porque ele tem novos benefícios no cartão do Banco Safra, porém também terá anuidades diferentes deste antigo, tá? Então o novo Visa Infinity, o antigo Visa Infinity, continuam sendo operados normalmente, tá? Então, só para deixar claro para vocês que os clientes que têm o antigo Visa Infinity, essa modalidade, tá? Pontuação 1.3 por dólar gasto, esse é antigo, tá? E aí expira a validade do cartão. Eu vou receber esse novo Visa Infinity com anuidade maior e novos benefícios? Não, não é automático. Para você adquirir esse novo Visa Infinity, você, cliente do Banco Safra, precisa pedir a mudança do cartão antigo para o novo Visa Infinity, tá? Vai mudar tudo, vai mudar a anuidade, vai mudar a pontuação, vai mudar benefícios, tá bom? Então vamos ver o que houve de mudança no novo Visa Infinity do Banco Safra. Até 3 pontos a cada 1 dólar gasto no programa Herold, tá bom? Isenção da anuidade do novo Visa Infinity do Safra, terá também. Faturas acima de 8 mil reais, você ficará livre da anuidade do cartão Visa Infinity, tá? Ou, se você tiver 500 mil reais ou mais, você ficará livre da anuidade do Visa Infinity também, tá certo? Como eu falei, até 3 pontos por dólar gasto, porém, tem aí as suas regras, vamos a ela também. 3 pontos para compras em moeda estrangeira, tá ok? 2 pontos em compras em reais, se a fatura fechar em 8 mil reais ou mais, você ganha 2 pontos, tá certo? E 1 ponto você vai ganhar se a fatura fechar inferior a 8 mil reais, tá certo? Então são 3 regrinhas de pontos 3, 2 e 1 no Banco Safra, tá bom? Para o novo cartão Visa Infinity. E caso você não consiga atingir as regras para ficar livre da anuidade, que é 8 mil reais de fatura fechada ou 500 mil de investimento, a anuidade do novo Visa Infinity, então, é 12 parcelas de 100 reais para o titular e 12 parcelas de 50 reais para o dependente, tá ok? O novo Visa Infinity Safra, ele é puro crédito, não é múltiplo débito e crédito. Portanto, ele é puro crédito, diferente do antigo, que ele é débito e crédito juntos. O novo somente puro, tá bom? Mas Leandro, dá para você explicar, então, qual a diferença que está mudando de um para o outro? Sim, o antigo cartão Visa Infinity, esse que continua valendo, a pontuação é 1.3. Esse novo você pode chegar até 3 pontos por dólar gasto, tá? Anuidade 3 parcelas de 300 para o titular e 3 parcelas de 150 para o dependente no antigo, tá? No novo você quer 12 parcelas de 100 e 12 parcelas de 50, tá ok? O antigo Visa Infinity, 500 mil ficaria livre da anuidade também e o novo também, tá? Só que não tinha essa regrinha de 8 mil reais para ficar livre da anuidade também, o novo já entra essa modalidade, tá? Limites. Atualmente, o cartão antigo, o Black Infinity, tem um limite lá pré-determinado pelo banco e se você quiser mais limites, tem que fazer uma solicitação para o banco, assinar um documento lá pedindo aumento de limite. No novo, ele terá uma semelhança ao que ocorre hoje aos cartões Black Infinity do Itaú, tá? Então, fica mais próximo do que o Itaú vem fazendo hoje o novo cartão Visa Infinity do Banco Safra. Leandro, e a sala VIP do novo Visa Infinity do Safra terá? Não. O novo Visa Infinity do Safra também você continua a ter que pagar 27 dólares por entrada na sala VIP do programa Longe Key em parceria com a Visa, tá? Então, os antigos Black Infinity precisam pagar 27 dólares e o novo Visa Infinity precisa pagar também 27 dólares por entrada, tanto você como dependente, ou seja, não tem nenhuma entrada gratuita ao programa Longe Key, tá certo? Com exceção da pontuação e da anuidade que pode sair de graça e a pontuação pode chegar até 3 pontos, que é pelo Banco Safra, os outros benefícios são da Visa, como garantia estendida, vai de Visa, é Visa Checkout. Como eu falei, garantia estendida, garantia de preço, é tudo que tem na Visa de benefícios para este cartão vai estar aí disponível para vocês no manual do Banco Safra e também no site do Visa Infinity, tá ok? Então, tá aí mais um cartão de alta renda chegando no mercado para clientes do Banco Safra, né? Você precisa ser cliente do banco para ter esse novo cartão e esses benefícios que eu acabei de falar que são novos aí. Leandro, você acha interessante esse cartão do Banco Safra, esse novo Visa Infinity? Gente, para o público do Banco Safra, né? O público de alta renda mesmo, né? Pois para abrir conta lá você necessita ter investimentos com o banco, ele é um cartão superior a esse que tem atualmente, né? Então, os clientes do Banco Safra que querem degustar uma pontuação maior, né? Que acredito eu que os clientes do Banco Safra viajam muito para fora do Brasil, né? Então, utilizando ele fora do Brasil vai chegar a 3 pontos por dólar gasto, é, e aí tem os benefícios da Visa e tem também a oportunidade de ter a isenção da anuidade do cartão por fechamento de fatura ou por investimentos, então acaba sendo um belíssimo programa para esse público do Banco Safra, né? No entanto, quando se compara os cartões Visa, né? Aqui no canal a gente tem a comparação de todos os cartões Visa, ele não é o melhor cartão Visa no mercado, né? Tem outros cartões Visa Infinity superior a ele tranquilamente, né? Então, agora, nesse mercado que nós estamos falando do Banco Safra, dentro do nicho de cartões que eles têm, esse Visa Infinity é o melhor que tem no mercado dentro do Banco Safra, tá? Então, se você pegar o portfólio de cartões do Banco Safra, Mastercard Black, Visa Infinity, Visa Infinity Antigo, Platinum, né? Ele é o melhor cartão que está no portfólio do Banco, tá? Então, os clientes devem, com certeza, mudar, migrar para esse cartão. A diferença na anuidade é muito pouco, né? Então, se você pegar aí 900 reais, né? Que é a anuidade do antigo, para 1.200, aumenta 300 reais. Porém, dividido em 12 parcelas de 100, né? Que o cliente pode ficar livre dessa anuidade, com 8 mil reais de compra ou 500 mil de investimento. Então, acaba para o cliente do Banco Safra, com aperitivo, podemos dizer assim, não é verdade? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Felipe Plampona, um grande abraço, meu amigo. Graça Lemos, um grande abraço. Bernardo Guerra, um grande abraço para você também. Vladimir dos Santos Pereira, um grande abraço. Pois és, Lima Lima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.